Seu corpo Se confunde como areia Se confunde como um sonho Arrastado pela chuva Transformado em arco-íris Indo levo como o vento E faço marcas no meu ser Palavras que fogem da minha mente E seguindo os seus passos Ao encontro de minha alma E ficaram bem pegadas Como páginas de um conto Do que não soube o final Talvez É melhor caminhar E deixar que a noite esconda As lágrimas na sombra De outra madrugada Que chega a seu final Porque eu sei Que a vida é assim Não existe outra vez Uma só acabou Voltai É impossível Eu sei O passado passou Só me resta esquecer Talvez É melhor caminhar E deixar que a noite esconda As lágrimas na sombra E outra madrugada Que chega a seu final Porque eu sei Porque eu sei Que a vida é assim Não existe outra vez Uma só acabou Voltai É impossível Eu sei O passado passou Só me resta esquecer Seu corpo se confunde Como areia Se confunde Como um sonho Do que não soube o final Do que não soube o final